No degudo giro quebrando pro lado No passo, no compasso soltado Os rapazes não param de olhar Os rapazes não param de olhar Os rapazes não param de olhar Não param de olhar Pra rosinha que cansa marcando na pau e no pé O cheiro de patichurita na roda Essa é a dança do povo de fé Essa é a dança do povo de fé Essa é a dança do povo de fé Do povo de fé Sou sim, sou da que sou de lá Sou sim, sou da que sou de lá Sou sim, sou da que sou de lá Sou de lá Sou sim, sou da que sou de lá Sou sim, sou dada, sou de lá Sou sim, sou dada, sou de lá Sou dada Muita gente chegando em outro É pra costa de Nazaré E talha, caça e maniçamba Na porta da terra que você pode entrar Vai ver, sou lá na casa do cegra Na ferreira brinda com a cruça É que o pior me salando na reza É pra sinta nos abençoar Sou sim, sou dada, sou de lá 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 Sou daqui Sou sim, sou dada, sou de lá Sou sim, sou dada, sou de lá Sou sim, sou dada, sou de lá Sou sim, sou daqui, sou de lá Sou sim, sou daqui, sou de lá